Música Tranquilo? Vamos pensar aí e falar dos outros próximos temas Já trazer aí a próxima imagem pra vocês Os próximos temas aí que nós temos pra fechar esse bloco Vão ser o Boko Haram, a economia brasileira de 2015 e a crise energética Crise energética eu vou ressaltar muitos detalhes aí que vão ser bem importantes Pra trazermos isso tudo de aparato pra vocês Crise energética dá um caldo bom, dá um caldo maneiro, dá uma redação boa Vamos lá, primeiramente o Boko Haram é essa imagem emblemática Totalmente emblemática pelo fato de você já brincar aí E o algemar das meninas, o açoitar, o prisionar E aí você envolve com uma série de questões Por exemplo, a própria ideia de uma teocracia islâmica, de um governo islâmico de poder Ele muitas das vezes quando leva ao pé da letra, ao radicalismo ao pé da letra Ele cria ideias por exemplo de que as mulheres elas não podem ser educadas Você não pode ter uma instrução das mulheres Você não pode ter escolas para as mulheres Isso aí dá caldo até pra pensar a Malala Por exemplo, Malala, o pessoal já conhece a Malala e tal Foi baleada pelo Talibã quando ia pra escola, hoje vive em Londres Tem um livro já escrito E por que a Malala se aproxima das garotas de Nigéria Porque é a mesma lógica A lógica de um islã que está ali montado, está ali pautado Em cima de que? De proibir essas crianças, essas adolescentes da educação Olha a ideia patriarcal dessa linha de pensamento Dessa ideia radical islâmica Então a ideia patriarcal diz tudo Que não, a mulher não pode estudar A mulher tem que ficar lá, serva do homem, bá É assim que funciona Não, não é desse jeito Então tem que pensar o quanto essa imagem é emblemática Vamos lá Essa imagem se refere ao quê? Pessoal, ali na própria imagem É engraçado pensar as letras Boko Haram Um grupo islâmico Um grupo radical, terrorista Que está atuando no nordeste da Nigéria Norte e nordeste E que está causando tanta dor de cabeça Como o estado islâmico Isso que é o problema Lá no Oriente Médio Você tem uma riqueza chamada petróleo E aí você Não, o estado islâmico É problemático O Boko Haram Está se cagando Você está cagando para uma situação que é tão problemática Quanto no Oriente Médio E o Boko Haram Está gerando aí uma dor de cabeça Ali na Nigéria Que a comunidade internacional não está dando tanta atenção A realidade da África É uma realidade problemática em inúmeros anos Há diversas Há questões de décadas ali Desde os processos de independência Desde o que você tem das lutas entre as etnias Ali presentes Lutas de povos Que vivem Não é? Em vizinhos Do mesmo país E inimigos históricos Quanto a tribos Quanto a etnias Quanto a domínio de terras Então você gera uma dor de cabeça Um caldo virando ali Extremamente grande E aí quando você pensa o Boko Haram Você pensa Como ele teve a sua atenção Quando se inicia isso Quando ele sequestra As 190 garotas Não é? De uma escola Na Nigéria Quando você tem esse sequestro Dessas meninas O Boko Haram Começa a ser evidenciado No território nigeriano Então você começa a evidenciar No território nigeriano A atuação do Boko Haram Você começa a evidenciar Essa realidade no sentido geral Ora Pensar o seguinte Que essa Digamos Essa evidência Ao Boko Haram Começou a chamar a atenção E os sucessivos resgates Pagos a esse grupo terrorista Porque No caso das meninas A libertação de algumas delas A libertação De famílias Pegas pelo Boko Haram Nas regiões da Nigéria Você teve família francesa Teve estrangeiros no mundo todo Presos por esses terroristas Possibilitou o que? Por exemplo No caso francês Você dá a eles Dois milhões de euros E aí você financia esses caras Esses caras vão ter condição De comprar armamento Fuzil AK-47 Veículos blindados Então você está equipando Esses caras Com os resgates De sequestros Que eles mesmos estão realizando Então pode dizer que O dinheiro do estado Ali Africano Dos estados africanos De Nigéria Camarões Níger Que está sofrendo Atuações do Boko Haram Que está sofrendo Com a atuação Desse grupo terrorista Está equipando Esses caras Então pensar Como Esse Boko Haram Ele Está querendo ser um irmão Do estado islâmico Ele está querendo fazer algo Parecido Com o que o ISIS Fez lá na Síria E no Oriente Médio Então pensa aí comigo Negão Pensa aí comigo O seguinte O problema do terrorismo É algo que está Englobando o mundo todo É na Ásia É no Oriente Médio É na Europa É na África É um problema É uma grande dor de cabeça É uma grande dor de cabeça Presente na atualidade Então a guerra O terror Está se tornando Algo essencial Primordial A qualquer país Do mundo Então você pensa aí Nessa tentativa Africana De criar um estado islâmico Naquele Na região Lá da Nigéria Você pensa aí Nessa ideia De Trazer um Grupo Radical Que massacra Também a população De etnias diferentes Que obriga Camponeses Ou você luta comigo Ou eu te mato agora E aí playboy Já é Ou já era Vambora Vai ter que resolver Isso aí Então você tem aí Fileiras De 10 mil homens Do Bocorã Equipados E que são eficientes Em combate Tem aí também Homens Que são Com experiência militar Treinando esses soldados Do Bocorã E que estão aí Atuando no interior Da África E também se tornando Uma dor de cabeça Só não se tem Uma atuação Internacional presente Porque É a África Se fosse no Oriente Médio Lá em Israel Já tinha avião Já tinha helicóptero Já tinha o diabo Que for Mas como é Na Nigéria No meio da África Você Tem Esse Problema De um Grupo Terrorista Que tem possibilidade De se tornar mais poderoso Que o estado islâmico No futuro Porque o estado islâmico Está evidenciado A discussão da Rússia Da China Dos Estados Unidos Da França Da Inglaterra No Conselho de Segurança Permanente De atuar no estado islâmico Já no caso da África Poxa vida Já no caso da África O ebola Olha quanto tempo Se demorou Para atuar com o ebola Então Você lembra Como A imagem Ela Traz aí Um esquecimento Do território africano E esses africanos Eles estão aí Ao tempo todo Se equipando Cada vez mais Com esses resgates Na próxima imagem Você pode reparar Como esses Como esses indivíduos Estão já se equipando Você vê ali Todos eles Portando fuzis De assalto Você tem veículos Você tem uma organização Militar ali Me paramilitar Que está se tornando Um perigo ali Também presente No território africano Que daqui a pouco Vai criar um estado islâmico Como criado No Oriente Médio Então você vai ter Mais uma dor de cabeça Na realidade internacional Pensar isso Para pensar o futuro Ora O Boko Haram Ele é tão problemático Quanto o caso Do estado islâmico Quanto o caso Do Charles Hebdo O que está tendo De massacre lá na África De morte De milhares de pessoas Não se compara A morte Não tem como Comparar Melhor dizendo A morte De algum jornalista No Charles Hebdo Eu não quero Menosprezar A morte dos franceses Mas Eles Assim como os africanos São vidas humanas Não é porque Um europeu Que tem peso maior Que o africano Porque que O caso Bate lá na porta Da França Dá esse rebuliço todo E o que está acontecendo Lá na Nigéria O pessoal está cagando Tem que se preocupar Com isso Um tema Que praticamente Entramos em 2015 Pautado nele Terror E que Eu estou batendo Nessa teca direto Por que professor? Porque ano que vem Tem Olimpíadas 2016 Olimpíadas Rio Trânsito Problema Jogos Trânsito Problema Beleza Mas Tem que pensar Na segurança Desses atletas Para não se repetir Algo Como os ataques Terroristas Na Alemanha Nos Jogos Olímpicos De Belém Lá na década De 70 Quando Os atletas De Israel Alguns deles Foram mortos Numa operação Desastrosa Então tem que pensar Vai vir Atleta de Israel Vai vir Atleta dos Estados Unidos Vai vir Atleta francês Inglês E negão Está chamando Chamariz De terrorista Por que? Você traz Integrantes De Realidades Estrangeiras Que são Alvos Desses homens Então Boko Haram Estado Islâmico Charles Hebdo Forma um tripé De Epá Janeiro 2015 O problema Do terrorismo A dor de cabeça Do terrorismo Ok?